E aí galera, beleza? Então, desta vez eu ia trazer um vídeo com o Carlos Donizete do projeto Ubuntu Games Só que deu uma reviravolta, tentamos aqui, tentamos ali e não deu nada certo Então, esse vídeo que eu estou trazendo hoje, eu já tinha planejado ele Seria responder algumas perguntas que fizeram durante o vídeo Então tá, então eu pulei a etapa Deixo o vídeo sobre Ubuntu Games pra próxima E vou responder algumas perguntas aqui que deixaram, tá bom? É, até deixando claro, eu não pretendo, gente, só ficar trazendo vídeo, trazendo história de distribuição, tá? Eu pretendo trazer informação sobre Linux, de um modo geral Não é só ficar contando, narrando história de distribuição não, tá bom? É, mais uma coisa, não reparem na minha voz porque eu peguei uma gripe aí e fiquei rouco, tá bom? O tempo aqui em São Paulo tá frio, daqui a pouco tá seco de novo, é a coisa mais doida do mundo Então vamos à primeira pergunta A primeira pergunta é do Murilo Góes de Almeida, que diz o seguinte O Haddad, você sabe me informar se nos dias atuais o Slackrun alcança um grande mercado consumidor E se possui uma visão de futuro, ou seja, se trata de uma distribuição ultrapassada que está caminhando para o desuso? Bom, mercado eu não vejo alcançar, né? Porque, assim, ela tem um nicho dela, é isso que eu tô tentando difundir sobre Linux Cada distribuição tem o seu nicho O Slackrun, ele é voltado à didática É uma distribuição que usa o conceito Keys Keys seria, assim, você que tem o total controle da máquina Então, assim, se você quiser que ele funcione alguma coisa É você que tem que colocar para funcionar Até mesmo interface gráfica É, se você for instalar programas, você mesmo é que tem que fazer Porque o PKG, ele não supra as dependências, vamos assim dizer Se você quiser um driver de vídeo, é você que tem que colocar para carregar Porque ele vem por padrão com um driver VESA Todos os módulos é você que tem que carregar também Até mesmo o pendrive, você conecta, é você que tem que montar Essa é a proposta da distribuição Então, se você for ver, eles mais ou menos dizem o seguinte Com o Red Hat, você estudar Red Hat, você vai aprender Red Hat Se você estudar o Slackware, você vai aprender Linux Essa é a intenção Então, assim, para um mercado, seja para desktop ou para servidor Eu não vejo o Slackware ganhar proporção Eu vejo mais para um ambiente acadêmico, uma boa proposta do talo Porque aí sim, você aprende a fundo um sistema operacional Mas, para mercado, eu vejo talvez uma distribuição derivada dele Agora, a questão de cair em desuso, não é que ele vai cair em desuso? Corre esse perigo, mas... Inclusive, a próxima pergunta que eu vou responder Mas não é que ele esteja caindo em desuso com coisa ultrapassada Eu mesmo já não utilizo o Slackware há um bom tempo Então, assim, eu acho que para poder responder essa pergunta Só quem é usuário a fundo mesmo de Slackware que pode responder para nós A próxima pergunta é do Vinicius Mendonça, também sobre o Slackware Ele diz o seguinte Oh, o Slackware ainda é meio parado Como vai ser o futuro dele? Deveriam criar uma fundação para não deixar ele falecer Olha, Vinicius, realmente, eles devem criar uma fundação para isso Quem mantém tudo é o Patrick J. Volkerden E de lá para cá, até onde eu sei, é só ele que mantém o Slackware Nem a versão 64bits é ele que desenvolve, ele só cuida da versão 32bits Aí, por fim, houve uma época... Eu conheci muita gente que utilizava o Slackware, gostava pra caramba Mas aí eles resolveram abandonar pelo seguinte fato Ah, o Patrick teve câncer e, por fim, como ele é o único cara que mantém ela Se o cara morre, a distribuição também deixa de existir Então, assim, eu devia pegar alguém pra criar aí Pra, se acontecer algum imprevisto, alguém possa responder Pelo bem da distribuição, né? Não que esteja desejando somente o bem da distribuição Eu desejo que o cara tenha saúde também Mas, se acontecer algum imprevisto, a distribuição continua É o caso do Debian, que o Ian Murdoch iniciou Ficou os dois ou três primeiros anos E saiu, promoveu o outro pra presidente E assim, sucessivamente vai acontecendo Não só ele, como o Dintu e assim também, né? Então, assim, eu acho interessante se existir alguma fundação e mais gente pra poder chefiar o Slackware A próxima pergunta é do Therambau Acho que é assim que pronuncia Ele pergunta o seguinte Se pode usar gratuitamente o sistema Red Hat, não Fedora Já que o que é pago é o suporte Olha, basicamente não Porque, assim, pra você obter Red Hat, você tem que pagar por ele Porque você paga pelo direito de uso, que é de mais ou menos 1 a 3 anos Você compra esse período de uso Depois que a Aspira, você não quiser renovar, você não tem como usar Porque ele sincroniza com o servidor da Red Hat Além do mais, no Red Hat Enterprise Linux, você não paga somente pelo suporte Mas você também paga pelos recursos adicionais que estão na distribuição Para certificá-lo para outros softwares como Oracle ou SAP Ah, é errado o software livre, virou uma abominação isso Não, não tem nada a ver, os caras não estão errados nisso Vale até lembrar a frase do Richard Stallman Que ele diz o seguinte Pra não confundir software livre com cerveja de graça Então eles estão até dentro do termo Se você notar, na licença GPL eles diz o seguinte Que a GPL foi feita para segurar que você tenha liberdade de distribuir cópias Do software livre e de cobrar se caso desejar Então você vê que eles estão agindo dentro dos termos da GPL Fora isso, a licença número 0, que é executar o sistema para qualquer fim Ganhar dinheiro é um fim Mas se for questão disso Você pode ver, por exemplo, o Fantool Linux que eu mencionei no meu último vídeo Que ele utiliza o Kernion do Red Hat Enterprise Linux Se quiser ver outra distribuição O próprio Sabayon, que é uma distribuição derivada também do Gentoo E utiliza o Anaconda como instalador Então com isso, você vê que os caras não impedem você De utilizar os softwares que eles têm disponíveis, entendeu? Mas se for questão mais ainda a fundo de querer utilizar o Red Hat Enterprise Linux Você pode utilizar o CentOS, que é o Red Hat Enterprise Linux Ó, dinreitinho Dinreitinho mesmo Mas bem dinreitinho E na real, a minha opinião É com esse dinheiro que os caras estão financiando o desenvolvimento do Linux Fora isso, tem famílias sendo sustentadas Ganhando pão com o dinheiro da Red Hat Eles estão contratando gente Pessoas estão sendo contratadas Então não estão lucrando Então deixa os caras ganharem dinheiro Não tem problema nenhum com isso E a última pergunta que foi do Odail Faz um vídeo ensinando a instalar o Linux no PS3 Bom, eu até ensinaria se eu tivesse um PS3 Que é o que eu não tenho Então, mas se alguém quiser me dar um de presente Eu não vou achar ruim de jeito nenhum E é isso aí Então eu fico por aqui, tá bom galera? Espero que tenham gostado Foi um vídeo rapidinho Só um bate-papo aí com vocês, tá? Não esqueçam de dar um joinha aí Pra poder dar uma força pro canal Compartilhar com os amigos E não deixe de passar na Deal Store Que os caras estão com produtos novos lá Tem até mini PC agora Beleza? E eu vou nessa Até um abraço e falow!